O Watch Dogs Legion é um dos jogos mais esperados nos próximos meses. E não é pra menos, o jogo tá prometendo bastante coisa, mano. A mecânica do jogo, onde o YouTube pode trazer qualquer um pro seu grupinho hacker particular, tá deixando muita gente bem animada pra ele. Mas tu aí que tá animado pro jogo, tu acha que ele vai rodar no seu PC? Bom, os requisitos mínimos do jogo já foram anunciados e hoje, no quadro Specs, eu vou analisar o hardware necessário pra te dar uma noção do que você vai precisar. Só lembrando que esse quadro não vai te ensinar a rodar o jogo no seu computador. Aqui vamos te dar uma visão, ou ali uma noção, do que você vai precisar pra que ele rode sem ter que fazer muitas gambiarras. Mas se tu é dos meus, e o vídeo de Watch Dogs Legion já tiver saído aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima pra você ver o passo a passo pra fazer o Watch Dogs Legion rodar até em uma torradeira. Isso não é piada. Quem conhece o quadro Beats tá ligado. A gente faz mágica naquele quadro, tá? Então dá uma passadinha lá. É sério, é muito bom. E começando pelo processador. O processador recomendado é um Intel Core i5-4460, uma AMD Ryzen 5400. E esse talvez seja o hardware mais exigente que eu já anunciei aqui no canal. O Intel Core i5 é de quarta geração, mas o Ryzen é um processador bem mais recente. Esse Ryzen não é tão parrudo. Ele tem seus 4 núcleos e um clock base de 3.2 GHz. Se nos vídeos anteriores talvez eu dissesse que um FX6300 desse conta, hoje eu diria que levando em conta os hardwares da AMD, talvez apenas um FX8300 pra cima dê conta realmente de entregar um desempenho aceitável. E já no lado azul da força, falando da Intel, o i5 citado é de quarta geração. Levando em conta que a evolução entre a quarta geração e a quinta geração dos processadores da Intel não foram tão significativos assim, temos a mesma margem pra quem possui um i5 de quinta geração. Isso muda apenas na sexta geração, onde o i3 pode, ou o que parece, dar conta do recado. Então se você tem um i3 de quarta, quinta ou terceira geração, talvez ele não rode, talvez ele fique pra trás nessa aí. Só lembrando que os processadores de notebook são bem mais fracos que os desktop. Isso significa que essas informações podem não se aplicar aí a sua máquina. Isso se agrava caso o seu processador da Intel tenha um U no final do nome. Uma comparação é o computador que eu usava no 4-bits. O nome dele é i3-4300U. U no nome significa Ultra Low Profile, que é pra computadores que precisam economizar energia, como notebooks, por exemplo. Agora falando da placa de vídeo, eles recomendam uma GTX 960 ou uma Radeon R9-290X. Essas placas, olhando pro mais comum atualmente, tem uma capacidade mais ou menos equivalente a uma GTX 1050 ou uma GTX 1650 da NVIDIA, que por fim é equivalente a uma RX 460 ou uma RX 560 da AMD. É bem difícil você não conseguir rodar com o hardware que eu citei aqui, já que a GTX 960 é bem antiguinha. Mas nem pense em rodar com uma placa de vídeo integrada. A placa de vídeo integrada, tu só roda assistir o 4-bits. Então eu vou deixar o quadrozinho aqui em cima, dar uma olhada lá dos vídeos que a gente tem, tá? É a merchan aqui do próprio canal, isso tá maravilhoso. Só fazendo um adendo, essas especificações são da própria desenvolvedora. Então pode ser que represente o que eles acreditam que seja o ideal pro jogo. Talvez você consiga rodar com um hardware mais simples, mas o que eu tô citando aqui são os ideais. Referente a memória RAM, o mínimo exigido de memória são 8GB, o que sinceramente eu acho que pros padrões atuais é o mínimo pra qualquer jogo, mano. Por fim, os outros dados como sistema operacional são padrão, não roda em Linux e nem em Mac e exige um armazenamento de 45GB livres no seu HD, o que eu me surpreendi na verdade, eu achei que fosse até bem mais. Se for baixar o jogo, eu sempre recomendo pensar em pelo menos uns 10 ou 15GB livres a mais do que eles anunciam, afinal tem muita atualização que aumenta bastante isso aí. Então minha recomendação pessoal é ter no mínimo uns 60GB livres aí só pra ele. Se você ficou em dúvida sobre algo aqui, coloca aqui nos comentários ou fala comigo diretamente nas minhas redes sociais. Meu Twitter e Instagram estão aí na descrição. Então vai lá bater um papo comigo que eu adoro conversar com vocês. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e me diz algum jogo que você queira saber o que você precisa pra garantir o seu game rodando bem por aí. Enfim, até mais meus bruxos!